Bom dia, já estamos no Café com Destino, hoje é sexta-feira, nós estamos entrando em mais uma edição do Café com Destino, que com certeza vai abençoar a sua vida. Hoje nós vamos falar sobre dois poderes muito fortes, o poder do dinheiro e o poder de ter um sonho. Você fala, Tiago, tudo que você está falando você tirou de onde? Bom, tudo que eu faço eu tiro da sabedoria milenar, da Bíblia, que está dando certo há dois mil anos. Mas também eu sou um pesquisador, como teólogo, como pesquisador das áreas humanas, da ciência humana, da mente humana, da neurociência, eu estou sempre entrevistando, pesquisando e para eu escrever o livro O Maior Poder do Mundo, eu entrevistei 100 personalidades mundiais, não só do Brasil, para entender quais eram os poderes que eles consideravam ser os maiores do mundo. Então nós chegamos a algumas conclusões. O que eu vou falar hoje sobre o poder do dinheiro e o poder de um sonho, você vai ficar muito impactado. Então eu quero te pedir só um favor antes da gente entrar na aula, que é compartilhe agora essa live. clica aqui embaixo, nessa setinha, manda para o máximo de pessoas, manda no mínimo, no mínimo para sete pessoas. Se você tiver, Tiago, eu estou sem paciência para mandar live para os outros hoje, manda para sete, sem paciência, manda para sete. Se você está com paciência, manda para dezessete, né? Então manda para dez a mais aí. Então manda para o máximo de pessoas que você puder, para a gente poder alcançar corações nessa manhã. Bom, primeiro vamos falar sobre o poder do dinheiro. O dinheiro é uma coisa extremamente polêmica ainda, né? Tem gente que realmente ainda acha que dinheiro pode ser algo ruim e também pode, vou explicar, também pode. Que dinheiro pode fazer você largar a Deus? Também pode, vou explicar isso. Mas tem gente que acha que se tiver, vai acontecer e não é assim que funciona. O dinheiro, ele potencializa o estado do seu coração. Se o seu coração não é um coração grato, não é um coração ensinável, é um coração orgulhoso, o dinheiro vai potencializar esse orgulho. Se você é uma pessoa que gosta de se dar bem em cima dos outros, com dez reais você quer se dar bem em cima dos outros, com dez milhões você vai tentar se dar bem em cima dos outros. O dinheiro, ele é um potencializador daquilo que você já é. Muita gente fala, Tiago, o dinheiro muda as pessoas. Bom, o dinheiro muda a sua realidade, ele não muda você, ele muda a sua realidade. Em que sentido? Depois que você começa a prosperar financeiramente, você tem que tomar várias atitudes, porque muita gente começa a se aproximar de você com mais intenções, você tem que tomar atitudes de segurança, você tem que tomar atitudes éticas, você tem que agir diferente. Você conhece novas pessoas, você aprende novas coisas. Então tem muita gente que fala assim, depois que ele ganhou dinheiro ele mudou, graças a Deus. Porque já pensou a pessoa ganhar dinheiro e continuar com os mesmos comportamentos que tinha antes? Já pensou a pessoa ganhar dinheiro e continuar com as mesmas amizades? Ah, Tiago, vai abandonar os amigos? Os verdadeiros nunca vão embora. Os verdadeiros nunca vão embora. Mas tem sempre aqueles que querem estar perto só para sugar, que querem estar perto só para se dar bem, querem estar perto só para falar. Esses dias eu estava conversando, acho que é uma equipe, eu estava conversando com a minha equipe, falei com eles, como eu reconheço que uma pessoa gosta de mim de verdade? Foi com vocês, né? Porque tem muita gente que me liga e fala, Tiago, tudo bem? Vem aqui em casa para a gente comer uma pizza. Aí eu não tenho muita intimidade com a pessoa ainda, mas é uma pessoa já querida, já está se aproximando, eu vou. Qual é o meu filtro? Qual é a minha régua para entender qual é a motivação dele? Se eu chego lá e tem mais gente e ele quer ficar me apresentando para todo mundo, quer dizer que ele me levou como um troféu. Ele quer falar assim, ah, Tiago Brunel, eu chamo e venho aqui na minha casa. O senhor já aconteceu isso. E a segunda coisa é se ele começar a fazer stories, começar a filmar. Eu já sei que ele quer usar a minha imagem. E aí, não é que eu deixo de gostar da pessoa, mas eu já entendo que ele não quer ser meu amigo. Como já aconteceu de pessoas que falam, Tiago, vim aqui em casa para a gente tomar um café. Cheguei lá, tinha um bolo e um café. E eu fui eu e o Janine e ele com a esposa dele ficamos a tarde conversando. Não teve foto, não teve que ficar apresentando um monte de gente. Ele realmente queria a minha amizade e é meu amigo até hoje. Estou falando de uma amizade que eu fiz recentemente. Então, com o dinheiro você fica mais arisco, você fica mais autodefesa, sabe? Então as pessoas mudam mesmo. Não fica chateado por isso, porque é absolutamente normal. O que você precisa fazer é entender que o dinheiro só tem importância se for para servir o teu propósito. Porque a maioria das pessoas ganha dinheiro para servir o dinheiro, para trabalhar para o dinheiro, para ser escravo do dinheiro, para pensar em dinheiro, para ficar só ganhando dinheiro. E dinheiro é dinheiro. Aqui está o mal, o pecado e a maldição de se ganhar dinheiro. Existe um versículo que diz, muito poderoso, eu quero já começar com esse ensinamento para vocês. Um versículo que diz que onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Aí vem Jesus e fala, não acumulem tesouros na terra. Não acumulem tesouros na terra, mas acumulem tesouros nos céus, onde a traça não corrói, onde o ladrão não pode roubar. Aí você, pela lógica, pensa, bom, tesouro é casa, é barco, é avião, é ouro, é dinheiro no banco. Mas a Bíblia diz que tesouro é onde está o seu coração. Tem gente, e eu conheço gente que tem muito dinheiro, e não tem nenhum por cento do coração dela naquele dinheiro. Eu conheço gente que tem muito dinheiro e ora para tomar todas as decisões, não confia no dinheiro que tem no banco. Mas também conheço gente que for aqueceu a fé porque ganhou dinheiro. Tem todo tipo de gente. É por isso que quando se fala de dinheiro, não tem uma regra. Não pode dar aos cinco passos para tal coisa do dinheiro. Não tem, porque cada ser humano realiza diferente espiritualmente e emocionalmente em relação ao dinheiro. Agora, qual é o poder que o dinheiro tem, já que a gente está falando dos poderes que regem a humanidade? O dinheiro tem poder de pagar coisas, se você nunca percebeu. Eu nunca consegui pagar as compras do mês com a paz do Senhor. Eu nunca consegui pagar a conta de luz com mentalização profética. Vai pagar. Sempre eu tive que ir lá e dar dinheiro. Então, seria uma ignorância de falar que o dinheiro não abre portas, não paga a conta, não facilita algumas coisas. O dinheiro facilita algumas coisas. E você precisa entender que eu não estou aqui defendendo, porque eu não sou nenhum ignorante. Eu entendo como funciona a vida. Então, eu não estou aqui defendendo que você tem que ganhar dinheiro. Tem gente que não quer e está certo. Não quer ganhar, está certo. Tem gente que não pode ganhar. Não pode, porque não tem a capacidade de trabalhar estrategicamente e duro para fazer o dinheiro. Tem gente que não pode, porque se ganhar, vai perder tudo. Se ganhar, vai se afastar de Deus. Se ganhar, vai largar a família. Então, tem gente que não pode ganhar. Então, como eu não sou nenhuma pessoa ignorante, eu não estou falando que isso aqui é para todo mundo. Eu estou dizendo que o dinheiro é um poder. E para aqueles que o têm e o sabem usar, eles conquistam grandes coisas na terra. Aqueles que o têm e sabem usar, conquistam coisas na terra. Não importa quanto dinheiro você tenha, isso não muda a sua realidade espiritual, nem se você entra no céu ou não. Não importa o quanto dinheiro você tenha, isso não tem nada a ver com a felicidade da sua família. Não importa o quanto dinheiro você tenha, isso não tem nada a ver com a sua saúde e segurança. Porque se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Em vão vigia dez guarda-costas que você botar, se Deus não te guardar. Então, para que serve dinheiro, então, Tiago? O dinheiro serve para servir propósito. Faltou algum dinheiro para Jesus no seu ministério, enquanto ele estava na terra? Nunca. Tudo o que ele precisava. A Bíblia diz que as mulheres de alta posição, Maria, Joana, mulher de curso, Elas andavam com Jesus, sustentando Jesus com os seus bens. A Bíblia diz que Judas, que era ladrão porque botava a mão na bolsa, diz a Bíblia, administrava o dinheiro do ministério de Jesus. Ou seja, até Jesus, que era Deus em pessoa, é Deus em pessoa, estou falando na época andando na terra, estruturou-se financeiramente. Ele tinha dinheiro e tinha tesoureiro. Está na Bíblia, não sei o que estou falando, não. Porque ele só não instalava o dedo. Teve vezes que ele instalou, não foi, gente? Qual foi o exemplo que ele instalou o dedo para vir dinheiro? No peixe. Ele falou, Pedro, vai ali, pega aquele peixe ali que vai ter uma moeda na boca dele. Vamos. Ou seja, quando ele precisava de um milagre, ele orava por um milagre. Agora, no dia a dia, Jesus não fazia milagre para dinheiro aparecer. Ele trabalhava porque ele era rabino, professor, mestre em Israel. As pessoas ofertavam, que era como o rabino arrecadava na época, super normal, e ele guardava na bolsa e botava um tesoureiro cuidando. Então, nós precisamos entender que muitos projetos que Deus vai colocar na sua vida aqui na terra vão andar com dinheiro. Outros vão andar só com a fé. Mas você precisa entender que você, tendo ou não tendo, o dinheiro é um poder. Tendo ou não tendo, o dinheiro é um poder. O dinheiro abre portas. Tem gente que é convidado para jantar as estratégias só porque descobriram que ele tem dinheiro. A pessoa fala, não, chama o fulano. pressupõe-se que quem tem dinheiro já tem comportamento. Quem tem dinheiro tem portas abertas. Pressupõe-se. Então, o dinheiro é um poder. Agora, anote papel e caneta na mão para a gente começar a anotar que eu já quero passar para o poder de um sonho que eu quero explicar bem. A Bíblia diz em Eclesiastes 10.19 O dinheiro atende a tudo. Outra versão, tudo se paga com dinheiro. Em Eclesiastes 7.12 também, diz que a sabedoria protege como o dinheiro protege. Salomão equivale a sabedoria ao dinheiro. A sabedoria protege como o dinheiro também protege. A diferença é que a sabedoria dá vida ao seu possuidor. Então, o que Salomão deixa claro? Que dinheiro protege, mas não dá vida. Sabedoria protege e dá vida. Então, melhor a sabedoria do que o dinheiro. Mas, com o dinheiro, você se protege de muitas coisas. Sem dúvida. Agora, por que o dinheiro é um inimigo de Deus? Amar o dinheiro constrói um inimigo para Deus. Porque é a coisa que a gente tem mais facilidade para dividir a confiança. O dinheiro é a coisa que você mais consegue dizer o seguinte. Eu confio em Deus, mas também se der tudo errado, eu tenho um dinheirinho guardado. Pronto, você traiu a Deus. Deus é zeloso, Deus é ciumento, diz a palavra, e Ele não divide a glória com ninguém. Você tendo 10 reais ou 10 trilhões de reais, sua confiança tem que estar 100% em Deus. Essa é a única forma do seu dinheiro ser abençoado. Vou repetir. Porque eu sei que é duro, é difícil, mas é bíblico. A única forma do seu dinheiro ser abençoado não é você ganhando honestamente. Isso é uma das formas. A forma é não ter nenhuma confiança e esperança no dinheiro. Eu tenho para servir. Eu tenho para usar. Eu tenho para potencializar meu propósito. Mas se não tivesse, eu faria do mesmo jeito. Com mais dificuldade, mas faria porque a fé também faz coisas que o dinheiro faz. Então você precisa ter essa certeza. Você precisa ter essa confiança em Deus a ponto do dinheiro não mexer nas suas emoções. Quando você percebe que o dinheiro está te fazendo mal, que o dinheiro está sendo um Deus para você, quando ele altera o seu humor. Tipo o Runes, quando chega aqui e está sem dinheiro, ele chega assim. Quando chega, 20 reais no iFood, ele fica... Então assim, o dinheiro não pode alterar o nosso humor. Entendeu? Ele não pode ter esse poder sobre o nosso sono. Sobre o nosso dia a dia. O dinheiro não é nosso Deus. O dinheiro não pode ter nenhum controle sobre a minha vida, sobre a nossa vida. Isso vale às vezes quando você está mal de dinheiro e você fica nervoso, apreensivo, ansioso. Mas também vale quando você está bem. Vale quando você está prestes a fechar o negócio. Às vezes eu estava prestes a fechar o negócio. Antigamente, muitos anos atrás, eu ficava ansioso um dia. Se eu ficar ansioso porque eu vou fechar um grande negócio, eu não estou confiando em Deus. Eu estou dizendo... Eu não posso... Da mesma forma que você não pode ficar triste quando não tem, você também não precisa ficar felizinho quando tem, não. Segue a tua vida, segue a tua vida espiritual, segue o teu compromisso com Deus independente. Independente da quantidade. Agora, se você é um investidor, um trabalhador estratégico, você tem essas capacidades, você vai se preocupar no dia a dia em multiplicar. Ontem eu estava dando uma aula sobre isso para a minha filha Júlia, 12 anos. A gente abriu a primeira conta dela, aliás, o Pix dela está liberado, podem fazer à vontade. Abrimos a conta da Ju, 12 aninhos. Abrimos no Banco Digital, que agora está na moda o Banco Digital e tal. Ela ficou toda feliz. Aí eu fiz um Pix para ela. Aí ela entrou no meu quarto. Pai, você fez um Pix para mim. Que alegria. Ela falou, agora eu não quero mais presente, eu quero só Pix. É forte. Aí eu senti que ela estava empolgada com isso. Eu falei, filha, aproveita e senta aí que o papai vai te ensinar uma coisa. Ela, oi pai. Eu falei, pega um papel e uma caneta para anotar. Ela, rapaz, é muito chato, tudo você manda anotar. Eu falei, tudo você tem que anotar. Ela pegou o papel, tem um bloquinho lá dela. E eu falei assim, Júlia, quando a gente ganha dinheiro, seja por herança, doação ou nosso trabalho estratégico e duro, quando a gente ganha esse dinheiro, a gente não gasta esse dinheiro. O dinheiro que você ganha trabalhando, ou no caso, não sei o que foi, uma mesada, o dinheiro que você ganha, você investe. E com o retorno do investimento, você vive. Aí você fala, ah, mas eu vou viver com muito pouco. Vai viver com muito pouco por um tempinho. Mas depois você vai ter dinheiro para sempre, enquanto tiver vida. Então, eu fui ensinando para ela a multiplicar, ao invés de gastar. Se a gente conseguisse dar educação financeira para os nossos filhos desde cedo, nossos filhos teriam um destino financeiro diferente da gente. Se a gente conseguir manter uma mentalidade empreendedora e de investimento na mente dos nossos filhos, entendendo que o dinheiro nunca pode ser um Deus, explicar isso para eles. Gente, a gente vai revolucionar. Deixa eu te falar uma coisa. Para o seu filho entender sobre dinheiro, para o seu filho prosperar e nunca colocar dinheiro nem perto de Deus, mas deixar o dinheiro no lugar dele, que é servo do teu propósito. O dinheiro é servo do teu propósito. Anota isso. O meu dinheiro é servo do meu propósito. O meu dinheiro é escravo do meu destino. O meu dinheiro serve o meu destino. Não é o meu destino que serve dinheiro. Mas para isso ser realidade na sua vida, você precisa entender da Bíblia. Olha, para você entender com maturidade e espiritualidade sobre dinheiro, você precisa entender da Bíblia. Não tem jeito. Então ensina para os teus filhos, passa para as próximas gerações. Se você é influencer, se você usa a internet para comunicar a sua mensagem, passa isso para o seu pessoal. Não tem isso. Agora, o poder de um sonho. Tem muita gente que já não acredita mais nos seus sonhos. Primeiro porque não lê a Bíblia, né? Porque se lê, você entendeu o poder de um sonho. Tudo começa com um sonho. O sonho é o poder da imaginação para vislumbrar o futuro. Sonho é o poder da sua imaginação para vislumbrar o futuro. E tudo que você precisa em uma geração é uma pessoa que realmente sonha de verdade. Na década de 60, não tinha internet, não tinha Google, não tinha WhatsApp, Instagram, YouTube. Não tinha nada para divulgar. Mas Martin Luther King Jr. botou 300 mil pessoas em Washington, D.C., na capital dos Estados Unidos, para falar I have a dream. Eu tenho um sonho. Qual era o seu sonho, Martin? Eu tenho um sonho de que meus filhos não sejam julgados pela cor da pele, mas pelo caráter que possuem. E o sonho de um homem. Uma geração de negros estava em ódio. Uma geração de negros e brancos estava inconformado. Muitos brancos também defenderam a causa de Martin Luther King. Uma geração estava afoita, mas só um estava sonhando. Não é o teu ódio, não é o teu afoitamento, não é você estar feridinho que muda a geração. É um sonho. Então Martin Luther King não estava nem com ódio, nem afoito. Ele estava sonhando. E quando ele comunicou o sonho dele, uma geração inteira, e as próximas gerações foram abençoadas. Porque se hoje um negro pode entrar num restaurante e comer junto com um branco, se ele pode estudar numa escola, se ele pode passar pra uma faculdade ou fazer o voto, votar, é por causa do sonho de um homem só. Um sonho basta pra libertar uma geração. Um sonho basta pra libertar uma geração. Então não pare de sonhar. Se você tem dificuldade de sonhar, é normal. Cole com alguém que já está sonhando. Simples. Você não precisa ser um sonhador, mas você precisa andar com quem está sonhando. Se você é o sonhador ou a sonhadora, parabéns. Vai ter gente te seguindo. Se você não sonha, não tem problema. Mas ande com alguém que tem um sonho. Porque quem segue sonhos alcança o topo. José do Egito teve um sonho aos 17 anos. Ele sonhou com um governo. Que os feixes do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos se dobrariam diante do feixe dele. Feixe, eles colhiam, por exemplo, trigo e amarravam assim, sabe? Quando você dá aquele nozinho e amarra os galinhos. Assim, aquilo é um feixe. Ele soube que os feixes se dobravam diante dele. Ele já sabia que iria governar. Quanto mais cedo você começar a sonhar, mais rápido será o processo. Não tem como fugir do sofrimento não, tá? Sonhou, é assim, sonhou, processo, treinamento, realização. Mas só que quanto mais rápido você sonhar, mais rápido você também entra no processo. Eu estava assistindo uma grande empreendedora dar uma palestra essa semana. Ela falou o seguinte, quanto mais rápido você errar, quanto mais rápido você tiver as dores de começar um negócio e não conseguir, mais rápido você se levanta e começa o negócio certo. Então, quanto mais cedo você sonhar, mais rápido você entra no processo, mais rápido você é treinado e começa a entrar na realização do sonho. Martin Luther King morreu aos 39 anos de idade. Muito novo. Mas foi suficiente para ele realizar o sonho. Não é a quantidade de anos que você vive, é a intensidade dos anos. Não é a quantidade, é a intensidade. Muitas pessoas, através de um sonho, realizaram grandes coisas na Bíblia. Agora, eu preciso te explicar o que é um sonho. O sonho, diferente da meta, que é algo que você quer alcançar rápido, tipo assim, ah, gente, meu sonho é perder 3 quilos. Não, isso é uma meta. Você pode perder 3 quilos em 2 semanas. Isso é uma meta. Gente, meu sonho é comprar casa própria. Não, não, isso é um objetivo de vida. Objetivo de vida. O objetivo de vida é aquilo que é um pouco mais difícil, mas se você trabalhar muito, com longo prazo, você consegue, sabe? Um objetivo de vida. Ah, meu sonho é ir para Paris. Não, isso é um objetivo de vida. Para alguns é só uma meta. Quem tem um pouco mais de dinheiro é uma meta. Cara, em 3 meses é que eu preciso ir a Paris. Agora, sonho é algo que é possível, mas quase inatingível. Tipo, eu sonho em que meus filhos não vão ser julgados pela cor da pele, mas pelo caráter que possuem. É possível, é. Mas é quase inatingível. Porque até hoje tem gente que julga pela cor da pele. Não sei se vocês sabem disso, né? Mas um dos maiores complexos de inferioridade que eu tive, não sei se eu já contei isso, é porque nem sempre eu andei de blazer bem arrumado, que hoje disfarça um pouco. Mas, por exemplo, eu morava no subúrbio do Rio de Janeiro, onde eu entrava, tipo, no mercado, a segurança vem atrás de mim. Lógico pela cor da pele, não tenho dúvida. Então, todo mercado entrava assim no corredor, o segurança já vinha e tal. Claro, estava de bermuda, camiseta, como eu andava no subúrbio do Rio, mas a cor da pele. Então, eu sempre tive esse complexo de inferioridade, saber, caramba, se eu estou num lugar, eu sou o suspeito. Na fila de aeroporto, principalmente fora do país, eu sempre sou aquela... Você foi escolhido aleatoriamente para ser revistado. A escolha é aleatória. Eu sei, toda vez. Sou eu. Então, assim, gente, eu conheço isso. Ó, mas o sonho, ele é possível, mas é quase inatingível. Você vai contar com Deus. Não tem sonho que você não conte com Deus. Se você pode fazer sozinho, não é sonho. Se você pode fazer sozinho... Alô, alunos do Clube de Inteligência. Se você pode fazer sozinho, não é sonho. Sonho, você precisa de Deus. Segundo, quando você realiza, abençoa todo mundo. Por exemplo, você vai para Paris e você está abençoando todo mundo? Não, então é um objetivo de vida. Você compra uma casa própria e está abençoando todo mundo? Não, é um objetivo de vida. Sonho e abençoa todo mundo. Qual é o sonho do Tiago Brunet? Reduzir profundamente e drasticamente a pobreza emocional, espiritual e financeira e a ignorância na minha geração. Se eu conquistar esse sonho, eu abençoei a mim ou a todo mundo? Todo mundo. É possível fazer isso sozinho e sem a ajuda de Deus? Impossível. É possível? É, mas não é quase inatingível? Quase inatingível. Então é um sonho. Você precisa aprender a identificar isso. Gente, eu estou te dando aqui informações de MBA. De coisas que a gente dá nos nossos cursos mais profundos. Anote aí, papel e caneta na mão. O sonho faz a gente começar a traçar uma trajetória. Sem sonho, você não sabe para onde vai. E para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então quando eu decidi o meu sonho, que era reduzir a pobreza e a ignorância na minha geração, eu comecei a traçar meu caminho. Meu caminho então tem que ser educacional, então tem que ter um instituto, então tem que escrever livros, então tem que fazer eventos. O que eu faço hoje não é baseado em nada que não seja meu sonho. Para o meu sonho se realizar, eu preciso fazer conferência destino. Eu preciso colocar uma bíblia em cada casa. Eu preciso ter o clube de inteligência. Eu preciso escrever meus livros. Não tem jeito. Então vamos lá. Com um sonho, você traça uma trajetória. Com um sonho, você começa a criar impacto na sociedade. O sonho é o start de tudo, ou seja, é o início de tudo. Nada começa se você não começar a sonhar primeiro. Agora eu quero entrar na principal característica de um sonho para mim. Eu posso soltar já a chave mestra? Ou ainda falta gente? Está compartilhando? Gente, ontem eu reparei que eu estava vendo uns vídeos aqui com Wesley, com Rune, com o pessoal, que às vezes eu faço assim quando eu estou falando. Vocês já repararam que eu faço assim? Isso não é um tique nervoso não. Eu tenho uma dor nas costas há seis anos e Jesus vai me curar. Que quando eu estou falando por causa da tensão, trava de uma forma a minha coluna, meu pescoço trava de uma forma. Que a única forma que eu tenho de continuar falando é dando uma estalada. Então quando eu faço assim, eu estou estalando. Às vezes eu estou pregando e faço assim, eu estou estalando as costas. É para dar um alívio de três minutos para eu continuar. Só para você não ficar assustado. Pela primeira vez eu me vi fazendo isso, eu não percebi que era uma coisa tão pública assim. Só para você entender. E ore por mim que eu acredito que essa dor nas costas vai embora. Agora eu vou te dar a chave mestra. Eu acredito que agora você vai entender o porquê você tem que sonhar. Deixa eu te explicar. A vida é cruel. A vida é difícil. A vida é injusta. A vida aqui na Terra é matar um leão por dia. A Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno. Está escrito. Não sei o que eu estou falando. Então como é que eu vou sobreviver? Como é que eu vou ser feliz no mundo de injustiça? Como é que eu vou ser feliz no mundo de perda? Como é que eu vou ser feliz no mundo onde as coisas não saem do jeito que eu quero, do jeito que eu sonho? Como é que eu vou encarar essas dores da vida? Como é que eu vou encarar essas frustrações da vida? Deus é tão misericordioso e perfeito. Galardoador daqueles que o buscam. Deus é tão perfeito que ele colocou um poder de um sonho. Qualquer um pode sonhar. O pobre pode sonhar. O rico pode sonhar. O crente pode sonhar. O muçulmano pode sonhar. O preto pode sonhar. O branco pode sonhar. Qualquer um pode sonhar. É eclético. É democrático. É para todo mundo. Só que quando você sonha, Deus coloca em você um anestésico contra as dores da vida. Quando você está sonhando, você não sente a crueldade, as injustiças e a maldade desse mundo. As dores, as frustrações dessa vida como os outros sentem. Porque quem está sonhando está anestesiado. Você está tão impressionado com o teu futuro. Você está tão focado no que está vindo que uma pessoa erra contigo e você consegue. Não, tudo bem. Você perdoa. Porque você não consegue nem perder tempo. Ah, vai ver. Vou me vingar. Você não consegue sentir essa dor. Porque o futuro anestesia. O sonho acalma. Eu acredito que se você começar a sonhar, você para de sentir as dores que sente. Eu vou dar um exemplo. Um amigo meu sofreu uma perda muito grande. Muito grande. Devastado emocionalmente. Mas meses depois ele voltou a sonhar. Sonhar com o futuro. O futuro dele ministerial, profissional. O futuro dele de se refazer sentimentalmente, inclusive. Quando ele começou a sonhar, as dores começaram a diminuir. Porque o sonho ameniza e anestesia contra as dores da vida. Essa é a palavra que eu tenho hoje de manhã para você. Se você entendeu a matéria de hoje, você vai correr e vai profetizar nos comentários. Eu não serei escravo do dinheiro, mas ele será servo do meu propósito. E eu vou resgatar meus sonhos. Ou eu vou começar a sonhar para que eu seja anestesiado contra as dores da vida. Você vai começar a profetizar. Pega as frases que mais te impactaram. Sobe lá. Marca duas pessoas para conhecer o Café com Destino. Você pode ser um grande mensageiro, uma grande mensageira das boas notícias quando marca alguém. Se você quiser fazer três, quatro, cinco comentários, comenta o quanto às vezes você quiser, com frases diferentes que te impactou. Marca pessoas diferentes. E nós vamos revolucionar o Brasil através da educação bíblica. Prepara seu coração, porque está começando uma revolução no nosso país. Deus abençoe. Paz e prosperidade. Legenda Adriana Zanotto